Olá, boa tarde a todas e todos e todes. Estamos iniciando mais essa atividade. Antes de apresentar a mesa, nós agradecemos a participação de todas e todos no 17º Congresso do Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual, CURCINE, sediado na Universidade Federal do Pará. Esta edição comemora os 10 anos do curso de Cinema e Audiovisual da UFPA e tem como tema Conexões e Resistências Audiovisuais, Ações e Perspectivas para Mundos Emergentes. Nos vemos diante de novos mundos, novos desafios, novos olhares, novas conexões. Neste cenário, somos convocados à resistência, à ação, ao ensino que não se limita à troca de saberes, mas, sobretudo, a imaginar possibilidades e apontar soluções duradouras que contribuam de forma efetiva no processo de capacitação acadêmica do profissional do audiovisual. Participe, então, conosco do debate, fazendo perguntas pelo chat e acompanhe a programação no chat e redes sociais do Focine. Então, nós vamos iniciar essa atividade com a mesa 12, Pensamento Científico em Cinema e Audiovisual, o Desenvolvimento da Pesquisa na Graduação e a Articulação com a Pós-Graduação. O objetivo dessa mesa é debater sobre a formação do pesquisador, como essa formação passeia pelo incentivo ao desenvolvimento das habilidades de observação, reflexão e questionamento. Experiências que entendem a sala de aula como espaço de produção criativa de conhecimento aproximam o estudante de uma atitude de pesquisador, contribuindo para o desenvolvimento do pesquisador artista, projetos de iniciação científica, grupos de pesquisa e de experimentação artístico-científicas, pesquisa em sala de aula, são alguns exemplos de espaços privilegiados para a contribuição do pesquisador no audiovisual. Então, a partir dessas questões, nós temos aqui uma pergunta, um questionamento para que os nossos participantes da mesa dialoguem, façam debate conosco, que é a seguinte, como as conexões entre a graduação e a pós-graduação estão ocorrendo no Brasil, de modo a estimular o pensamento científico em cinema e audiovisual. Então, para colaborar a partir desses temas, desses questionamentos, eu vou apresentar para vocês os nossos participantes. Eu iniciei eufórico, eu nem me apresentei, eu peço desculpas, vou fazer brevemente. Eu sou o Denis Bizeira, eu sou professor do programa de pós-graduação em artes aqui da Universidade Federal do Pará, estou nessa função de coordenador do PPG e aproveito a oportunidade para agradecer o convite da organização do evento, eu sou Alex Damasceno, para participar e mediar esse momento de muitos aprendizados. Então, nossos participantes, é a professora Inês Maciel, ela é doutora em engenharia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e professora do mestrado profissional PPG-MC Eco UFRJ, no segmento de novas mídias, narrativas imersivas e Cinematic VR, onde também é coordenadora da linha audiovisual, com grande experiência na produção de filmes em Cinematic VR, eu acho que é assim que se fala, se não for, depois a professora me corrige, e a professora Inês trabalhou com a equipe do One Dreams Global na produção das exposições imersivas, Paisagens de Van Gogh em 2019, Tarsila para Crianças em 2019, O Jardim das Maravilhas de Miró em 2021 e as Paisagens Impressionistas de Claude Monet 2021. Ela também é pesquisadora responsável pela condução de pesquisas sobre metaversos, metaversos e NFTs, com participação no projeto de museu Metaversidade, no Festival de Conhecimento da UFRJ 2021, e de workshops em Cinematic VR, no Festival de Gramado, em 2019, e em 2021 sobre produção de narrativas imersivas em VR, em parceria com a empresa One Dreams Global. Seja bem-vinda, professora, para este momento. Também temos, compondo essa mesa, a professora Ângela Freire, ela é professora titulada da Universidade Federal de Pernambuco, atua no Programa de Pós-Graduação em Comunicação e no Bacharelado em Cinema e Audiovisual da mesma universidade. Ela lidera o grupo de pesquisa Imagens Contemporâneas, é pesquisadora do CNPq desde 2006 e atualmente desenvolve o projeto Paisagem, Espaço e Topofilia no Cinema Contemporâneo. Foi vice-presidente da Compós, Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação, entre 2005 e 2007, e presidente da Socine, no Bienio 2017-2019. Seja bem-vinda, professora Ângela. Temos como convidado o professor Christian Borges, ele é professor do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade de São Paulo. É doutor em Cinema e Audiovisual pela Universidade Sorbonne-Novelle, Paris III, e mestre em Cinema pela Universidade de Bristol, ambos bolsista da Capes. Realizou pesquisas de pós-doutorado na USP e como pesquisador visitante na Universidade Colúmbia e na Universidade de Nova Iorque. Ele também foi professor na Universidade Federal Fluminense e professor convidado da Universidade Ibero-Americana do México. Cineasta, realizou dez curtas-metragens e organizou mostras e livros. Atual presidente da Associação Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual, Socine, e diretor do Sinusp, Paulo Emílio. Foi membro do Conselho Executivo da Sessão Ibero-Americana da Associação Internacional de Escolas de Cinema e Televisão. publicou o livro Em Busca de um Cinema em Fuga pela editora Perspectiva, FAPESP 2019, além de artigos e capítulos de livros no Brasil e na França. Seja bem-vindo, professor Christian. Temos também o professor Osmar Gonçalves dos Reis Filho. Professor, ele é doutor em comunicação pela UFMG, com bolsa Sanduíche em Baunons, e pós-doutor em cinema e arte contemporânea pela Sorbonne Vé Paris III, com apoio da CAPES. Atualmente é professor associado do PPG-COM, da Universidade Federal do Ceará, concentrando principalmente nas áreas de fotografia, teoria da imagem e estética do audiovisual. É líder do Imago, eu acho que acredito que seja essa pronúncia, né? Imago, Laboratório de Estudos de Estética e Imagem, cadastrado no CNPq. Foi coordenador do simpósio temático Interseções, Cinema e Arte da Sossine, no bienio 2017-2019, diretor científico da Compós, no bienio 2019-21, e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará, no bienio 2017-2019. Organizou-lhe os livros Narrativas Sensoriais, Ensaio sobre Cinema e Arte Contemporânea, em 2014, ganhou o Prêmio Funarte de Produção Crítica em Artes Visuais, e junto com Suzana Adobal, Fotografia Contemporânea, Fronteiras e Transgressões, de 2013. E para fechar, desculpa, seja bem-vindo, professor Osmar, e para fechar, essa nossa mesa, nós temos o professor Fernando Oliveira Paulino, da Faculdade de Comunicação da UNB, onde coordena o Laboratório de Políticas de Comunicação, LAPCOM, e o Programa de Ensino, Pesquisa e Extensão, Comunicação Comunitária, CONCOMCOM. Presidente da Federação Brasileira de Associações Científicas e Acadêmicas da Comunicação, SOCICOM, e vice-presidente da Associação Latino-Americana de Investigadores da Comunicação, ALAIC. Então, seja bem-vindo, professor Fernando. Então, passando esse momento de apresentações, a gente passa para a segunda etapa, em que nós iremos escutar as exposições dos nossos convidados. Então, a primeira é a professora Inês Maciel. Está sem áudio. Tem que ligar o áudio, professora. Isso, fazer o compartilhamento de tela. Muito obrigada. Vou apresentar um projeto que acho que, na verdade, vai ilustrar bem o tema dessa mesa, que é desenvolvimento de pesquisa na graduação, ou seja, desenvolver esse pensamento científico em cinema e audiovisual, articulando a pesquisa na graduação e na pós. Esse projeto, que é o projeto de metaversidade, é um projeto que, na verdade, é um spin-off de uma exposição que fizemos e vou começar a apresentar agora. Bom, agora, em julho desse ano, a UFRJ fez a segunda edição do Festival do Conhecimento, nesse esforço que a gente está fazendo de continuar a fazer produção e continuar fazendo os eventos científicos de forma online durante a pandemia. Essa edição do festival tinha o tema Futuros Possíveis e nós fomos lá no PPGMC, que é o Programa de Pós-Graduação em Mídias Criativas da Escola de Comunicação, nós fomos convidados a criar uma experiência de realidade estendida para fazer uma reflexão sobre esse tema. Então, nós reunimos eu, professora Cátia Augusta Maciel e os alunos Marlos Araújo, Ana Cunha, Creuza Cravina e Eduardo Martino, a gente criou a exposição chamada Metaversidade. Foi um espaço virtual desenvolvido na plataforma CryptoVoxel e essa exposição foi uma oportunidade de experimentar uma discussão que a gente já havia fazendo dentro do mestrado e, na verdade, colocar o bloco na rua, fazer realmente, colocar a desenvolver uma exposição virtual nessa plataforma. A exposição. Essa exposição durou mais ou menos uma semana, atraiu mais de 800 visitantes e apresentou por uma semana produções em metaverso de grandes artistas. Então, entraram o Carnaval Virtual da banda Monobloco, a edição online do Festival de Performance, novas mídias, perfidia, o show Criolo XA, e um projeto inédito do Museu de Arte Moderna de São Paulo, um videogame Minecraft. Então, esse conteúdo ficou todo disponível durante uma semana para quem quisesse entrar e explorar. Agora vou mostrar algumas das fotos. esses seriam os avatares de alguns dos participantes que desenvolveram o conteúdo. Essa é a plataforma CriptoVoxel e o espaço o nome é Museu XYZ. Aí nós colocamos, teve um terraço, a exposição, vou mostrar agora um vídeo. Aqui são as vistas, a vista superior, fizeram uma escultura, deixaram lá voando, uma minerva. Uma minerva ficava voando em cima do prédio. aqui foi o material de divulgação. E agora vou passar para o vídeo para vocês terem uma ideia de como foi. Esse vídeo a gente gravou sem o público, sem os participantes. essa é a minerva. Esse terraço teve uma festa no último dia. Tchau. 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 Sem querer eu tirei. Bom, de qualquer forma o pessoal já havia visto o vídeo. Bom, essa exposição acabou gerando a proposta da criação de um projeto de extensão em que a gente conseguisse articular a continuidade das pesquisas da pós-graduação, integrando os alunos de graduação nos experimentos que estão sendo feitos no PTGMC. Então, nós criamos um projeto de extensão que reúne a discussão de economia digital, indústria criativa, metaversos, MFTs. A gente começar a discutir como é que isso se entrelaça com o mercado da cultura. A ideia é criar uma série de atividades acadêmicas, como seminários, workshops, oficinas, abrangendo temas como blockchain, passado, presente e futuro, questão ambiental e consumo energético, impacto socioambiental, fundraising, tokenização, inovação e políticas públicas, introdução aos NFTs, linha do tempo, acervos, conservação e patrimônio nessa área, NFTs e finanças descentralizadas, arte, mercado audiovisual, entretenimento e economia criativa, NFTs e propriedade intelectual, aspectos jurídicos, metaversos e mundos virtuais, cultura e arte em espaços emergentes. Na verdade, são as temáticas que vamos criar as oficinas, convidar palestrantes, convidar profissionais para oferecer workshops e organizar esses eventos, por enquanto, online para toda a comunidade acadêmica e agregar aos alunos de graduação, como bolsistas de extensão, para atuar no desenvolvimento dos conteúdos e desses eventos. Paralelamente, a realização das palestras e seminários serão oferecidas as oficinas, abrangendo esses temas, e chamando também o público, tanto interno da universidade quanto o público externo, para participar de oficinas e workshops de desenvolvimento dessa linguagem. Ele também, nos seminários, a nossa proposta é publicar o e-book com os artigos em cima daquelas temáticas que foram apresentadas anteriormente, que serão, na verdade, a tônica do seminário que vai ser realizado. Isso daqui é um exemplo, que, na verdade, uma das coisas que norteou as nossas discussões, como isso tem ganhado força na mídia, como a venda de obras de arte, como NFTs, como no caso do Gipple, que foi uma obra de arte que foi vendida por R$ 69 milhões. E agora, recentemente, uma artista brasileira, a Mônica Rizzoli, que também teve uma obra dela vendida por R$ 5 milhões, também como NFT. e essa questão vem chamando a atenção as pessoas e os alunos, e vamos colocar os alunos para trabalhar nessa questão das plataformas e discutir como a cultura e como esses conteúdos estão sendo, vamos dizer, comercializados nessas plataformas e como essa coisa está acontecendo nesse mundo online, nesse mundo virtual, certo? Nós entendemos que o projeto e seus deslubramentos contribuem para a construção desse pensamento científico, mundo da arte e do audiovisual, e colaboram para o estreitamento desses laços, intramuros e extramuros, com a ideia, trazendo às pessoas, os profissionais para colaborar e para contribuir falando das suas experiências dentro, publicando e divulgando suas obras dentro dessas plataformas, certo? Então, essa discussão, eu acho que tem tudo para contribuir para o desenvolvimento do pensamento científico na área do audiovisual, e do cinema e da cultura em geral, e articula a graduação e a pós-graduação para trazer esse tema que é tão instigante para todos os envolvidos, tanto dentro da universidade quanto fora, certo? Bom, esse daqui foi o case que eu estou trazendo, eu vou estar aqui o meu contato e vou abrir para o próximo palestrante. Obrigado. Cancelar o compartilhamento, tentei ser cravado. Boaíssima! Foi ótimo. Encerrou, professora? Encerrei, está encerrado. A palavra está com você. Obrigado. Obrigado. Então, agora passamos a palavra para a professora Angela. É Princeton. É assim, professora, que se diz? Sim. Então, Angela Princeton. Obrigada, Denis. Eu até... Você, no início, me apresentou como Angela Freire, né? Mas, assim, normalmente eu sou conhecida como Princeton, mas eu sou Freire também, né? Eu pensei com isso que a gente fala errado, Princeton. Não, está certíssimo. Qualquer jeito, na verdade, esses nomes meio bastardos que aparecem, que a gente nem sabe de onde vem. Boa tarde a todas e a todos. Eu queria agradecer o convite da Forcine para participar. É uma alegria participar, especialmente sendo realizado pela Universidade Federal do Pará. Fico com saudades de Belém, assim, embora é isso, né? A gente fica sonhando com os lugares agora, sempre nesse... Bom, eu queria agradecer. Eu fiquei muito animada, né? A minha apresentação vai ser um pouquinho diferente, né? Da Dines, porque ela vai ser mais... Ela vai ser mais fora de moda, né? Ela vai ser mais meio antiquada, no sentido em que eu vou voltar um pouco para o passado, né? Embora a pergunta proposta pela mesa, ela fale muito do presente, eu não posso pensar o presente sem pensar no passado, e no passado específico do curso de cinema da UFPE. Na verdade, assim, eu estruturei a minha fala, espero não passar do tempo, mas estruturei a minha fala em três partes, né? A primeira dela é justamente esse passado, assim, quando surge o curso de cinema no Departamento de Comunicação da UFPE, da Universidade Federal de Pernambuco. A segunda parte é para falar um pouco sobre a relação entre pós-graduação em comunicação e a área de cinema, né? A área de cinema e audiovisual. E, por fim, justamente a questão tão crucial que é a questão do financiamento, do financiamento das pesquisas na área, né? De como essas coisas estão se dando, assim, uma espécie de olhar melancólico, né? Sobre o que está acontecendo. Mas, bom, né? O primeiro ponto é justamente essa questão do curso da UFPE. O curso tem 12 anos, né? Um pouco mais de 12 anos, e, na verdade, eu fico contando com o ano, que foi o ano, dois anos de preparação para esse curso. E por que eu decidi falar nessa mesa, né? Essa mesa que é uma mesa sobre as conexões entre a graduação e a pós-graduação. Porque eu acho que o nosso curso, o bacharelado em cinema da UFPE, ele surgiu justamente das pesquisas que estavam acontecendo na pós-graduação da mesma universidade, né? Eu acho que o corpo docente que formou o núcleo inicial, né? O núcleo inicial do bacharelado em cinema, esses professores, eles faziam parte do programa de pós-graduação. Nós éramos poucos naquele momento, né? Seis pessoas, sete com alguma flutuação, né? Alguns professores que agora nem estão mais, alguns se aposentaram, outros foram até para outras instituições. Mas era aquele momento em que a gente se deu conta, nós percebemos que estávamos fazendo, né? Nós tínhamos outros três cursos no departamento, jornalismo, publicidade e propaganda e rádio e TV. Mas nós percebemos que esse núcleo estava fazendo, há muitos anos, pesquisa sobre cinema e audiovisual, né? E percebemos uma centralidade, sobretudo numa das linhas de pesquisa, né? Que era justamente a linha voltada para a estética, né? Para estudos culturais. Essa linha de pesquisa envolvia, né? Essa linha envolvia uma série de pesquisadores, não somente os docentes, mas os discentes também. E tem egressos, alguns egressos de cursos de jornalismo, publicidade, etc. E outras pessoas até de outras áreas e pouca gente na área de cinema, né? Nesse momento, os egressos não eram dos cursos de cinema, né? Raros, né? Eu acho que a gente tinha, talvez, um ou outro que atualmente é professor, era egressos da UF, né? Como egressos de cinema. Mas eu acho que essa experiência é importante, não somente por causa das pesquisas, por causa das teses e dissertações que naquele momento nós orientávamos, eu estou falando isso de 2007, 2008, né? Que foi quando a gente começou a montar o curso, mas também, além das pesquisas, algo muito importante, que para mim é fundamental, nessa constituição, dessa relação com a graduação, e nessa constituição do curso de cinema, especificamente, que foi o estágio de docência, né? Que a gente começou a realizar desde os primórdios do PPG-COM, da UFPE, que eram essas disciplinas que nós montávamos, os orientadores junto com os orientandos, de eletivas que tinham uma relação direta com o projeto de pesquisa do pós-graduando. Isso deu uma abertura, o que eu acho fundamental dessa iniciativa, desse programa, digamos assim, de estágio de docência, é justamente colocar a pesquisa de ponta que estava sendo feita sobre cinema e audiovisual na sala de aula, né? Desenvolver esse diálogo entre os pós-graduandos e os graduandos, junto com os orientadores. Isso deu uma abertura para o curso, isso deu uma... Abriu uma riqueza temática, uma riqueza de corpos de pesquisa, de objetos, de fenômenos, e abriu também para essa entrada, né? Essa entrada do aluno de graduação em pesquisas de nível de pós-graduação. Esse foi uma das dimensões. A outra dimensão dessa relação entre graduação e pós-graduação é a inclusão das iniciações científicas, né? Dos bolsistas e voluntários, né? Também de iniciação científica. O curso, ele começa em 2009, e a partir daí, logo de início, né? Sobretudo a partir do segundo ano do curso, nós começamos a integrar os alunos da graduação nessas redes de pesquisa de modo mais formal, a partir de bolsas ou a partir de um envolvimento institucional com a iniciação científica. Isso também deu uma densidade, né? Às pesquisas que saíam daí, né? Às pesquisas que saíam dessa conexão entre graduação e pós-graduação. Eu acho que o impacto, né? Eu estou falando do impacto da pós-graduação na constituição dessa graduação. Mas é importante também falar do impacto da graduação na pós-graduação. Eu acho que, quando nós abrimos o curso, nos dois primeiros anos, nós tivemos, nos três primeiros anos, nós tivemos uma leva de concursos, né? Saudades Reúne, nós tivemos uma leva de concursos extremamente cruciais para o curso e para essa relação. Nós fizemos... Eu agora não lembro o número, acabei nem lembrando desse detalhe, mas o meu colega Laércio Ricardo, que foi até coordenador do curso de cinema até dois anos atrás, eu acho, Laércio organizou um livro muito interessante sobre a pesquisa em audiovisual, né? Depois vou colocar o link aqui para vocês. Onde ele faz uma espécie... Ele organizou, né? São artigos falando um pouco dessa história, com mais detalhes, com mais números, mas é muito interessante. E o que eu acho que... O impacto do curso na pós-graduação foi exatamente a chegada desses novos pesquisadores. Alguns não eram doutores, né? Alguns eram mestres, mas hoje, 12 anos depois, né? E, em alguns casos, nove anos depois da chegada desses professores, entre 12 e nove anos da chegada desses novos professores, nós temos um corpo docente que é 100% de doutores, né? Nós temos esse... E essa inserção, um percentual também altíssimo, desses professores que começaram também, se articularam na pós-graduação. Alguns ainda não, mas a maioria entrou no programa de pós-graduação, que também é isso, é uma ampliação enorme dessa rede, uma ampliação enorme dessas conexões. Bom, isso em resumo, né? Porque não dá para falar sobre tudo. Eu queria passar agora ao segundo ponto, né? Sobre a pós-graduação em comunicação no Brasil e o crescimento específico da área de cinema e audiovisual na comunicação, né? Nos programas de comunicação. Todos sabem que a maioria dos programas relacionados com cinema e audiovisual estão vinculados à comunicação, né? É uma questão histórica, já houve muita confusão a respeito disso, muita tensão, tensões que ainda não estão resolvidas, né? Elas ainda persistem de alguma forma, mas, por razões inúmeras, né? Que nos antecedem muito, a consolidação da área se deu no campo da comunicação, né? A consolidação do cinema. Ela se deu inicialmente, né? Até a primeira década do ano... A primeira década dos 2000, né? A primeira década do século XXI, ela se deu sobretudo nas linhas de pesquisa, né? Você tinha um número grande, né? De linhas de pesquisa que estavam vinculadas com imagem e som, né? Você tinha esses grupos de pesquisa que trabalhavam questões do cinema e que faziam... Colocavam muita ênfase, sobretudo nas questões estéticas, né? Por causa... Justamente por causa dessa dupla inserção, né? Cinema hoje... Eu vou falar sobre isso depois, mas o cinema hoje, do ponto de vista das agências de financiamento, ele está nesse meio, né? Entre as artes e as ciências sociais aplicadas. Mas é isso, então. As linhas de pesquisa... Ou seja, o final da década de 90 também trouxe uma coisa importantíssima, né? Para... Na questão da pós-graduação, que foi a emergência da Socini, né? Eu acho que até a Cristiane pode falar melhor sobre isso agora. Mas a Socini também deu... Deu um fôlego à questão da pós-graduação e da pesquisa, né? Era um canal justamente para o... Era uma vitrine para essas pesquisas de... Para pesquisa científica no campo do cinema e do audiovisual. Mas eu queria falar de algo que aconteceu, assim, uma espécie de... Uma espécie de... Dois programas específicos de São Paulo, dois programas de pós-graduação. O programa da... O programa da IMB Morumbi, né? Que eu agora esqueci que ano ele... Ele surgiu, eu acho que foi em 2002. E o programa da Federal de São Carlos, né? São dois programas que não têm o nome em cinema, né? Ou audiovisual. São programas de comunicação... O programa da IMB Morumbi é em comunicação. E o programa da Federal de São Carlos é imagem e som. Mas, obviamente, o núcleo duro das pesquisas desses dois programas era no cinema e no audiovisual. Então, foram lugares... E aí eu mencionaria, né? Tem outras universidades... A minha própria, a gente... Desde o início, a gente estava... Nunca teve, inclusive... As minhas pesquisas não têm cinema e audiovisual no nome. Mas há uma predominância excepcional na linha de pesquisa de estética e culturas midiáticas que coloca o cinema como um núcleo muito importante do programa. O programa da Tuiuti do Paraná também. O programa da Federal da Bahia, né? Também com egressos e pesquisadores fundamentais no campo do cinema. Mas eu queria lançar, né? Ou seja, a gente teria a Federal de São Carlos com um recorte específico de cinema. E, em 2010, a emergência, a fundação do programa de pós-graduação em meios e processos audiovisuais da USP, que eram programas lá tradicional, né? Com a tradição larga no campo do cinema, né? Com alguns dos principais intelectuais no campo. Eu queria marcar também a universidade que não... Ela não é... Ela não está inscrita na comunicação, na área de comunicação da CAPES, que é um programa multidisciplinar de cinema e audiovisual, né? O PPG Cine, da Federal do Sergipe, né? Que eu tive a felicidade de conhecer na época, um pouco antes da aprovação do programa. E também voltei lá um pouco depois. E é um programa excelente, né? Que tem professores da filosofia... Ai, gente, então vou correr um pouquinho. Professores da filosofia, da comunicação, das ciências sociais, de letras. Então, é um programa muito interessante. Eles estão numa outra área na CAPES, mas um programa interessantíssimo. E, por fim, o mais recente programa específico da área de comunicação é o programa da Federal Fluminense, né? O PPG Cine, da Federal Fluminense, que foi aprovado pela CAPES em 2017, né? Que também é um lugar de ponta da pesquisa em cinema e audiovisual. Então, eu acho que tem potencial, inclusive, para crescimento. E agora eu passo ao último ponto, que vai falar um pouco melancolicamente, né? Eu acho assim, tem potencial para crescer a nossa área, né? Em termos de pós-graduação, em termos das conexões possíveis com a graduação. Mas a gente está vivendo um período tenebroso, né? A palavra realmente é essa, né? Não tem... Eu passei os últimos três anos, né? Terminou agora há pouco, em junho, julho. Eu era membro do comitê assessor do CNPq e passei esses três últimos anos avaliando projetos e vendo. E a gente sabe, nós sabemos que há uma imensa demanda, né? Por bolsas e por financiamentos. Projetos de qualidade, né? Eu ficava, eu normalmente, meus colegas, quando chegavam os projetos da área de cinema e audiovisual, eu olhava esses projetos, os projetos eram normalmente excelentes. E a gente teve sucessivas negativas, né? Com relação... O comitê aprovava os projetos e o CNPq justificava a falta de verbas, né? Como... Para negar os recursos, né? Para esses projetos. Ou seja, a gente tem uma quantidade imensa de projetos em cinema e audiovisual aprovados, né? Aprovados pelo comitê, pelos pareceristas ad hoc, mas esses projetos não estão sendo viabilizados financeiramente, né? Realmente... Mas eu queria, eu vou concluir, porque eu acho que já passaram os meus quatro minutos. Eu queria concluir falando que houve uma mudança fundamental nesse último ano com relação ao CNPq, que foi a inclusão. Eu acho que até para facilitar, porque estava havendo uma confusão com a sub-área de artes, os membros do comitê de artes não queriam avaliar cinema. Às vezes os projetos eram mais próximos da arte, mas o CNPq incluiu o cinema na árvore do conhecimento, na parte de comunicação, na sub-área chamada comunicação visual e cinema. Agora a área é comunicação visual e cinema. Eu acho que foi muito importante, né? Foi muito importante para garantir esse espaço, né? Esse espaço na agência, esse espaço na... Para que os projetos não caíssem também num certo vácuo, como aconteceu. Felizmente, antes da minha passagem pelo CNPq, mas aconteceu já isso, né? O projeto não ter sido avaliado, ter sido avaliado a posteriori, né? Então, isso foi importante. E é importante chamar a atenção para os pesquisadores de cinema desse fato, né? Inscrevam seus projetos na área de comunicação, porque criou-se uma tradição já há de décadas que os projetos estão sendo avaliados pela comunicação e, às vezes, ocorria essa falha no envio dos projetos. Pois é, eu acho que é isso, né? Finalizando, nós estamos vivendo um período muito difícil, né? Com esses cortes, com toda... E eu acho que nós devemos fazer o possível para fortalecer essas conexões, né? Porque eu acho que a pesquisa de pós-graduação, ela não existe sem esse contato, né? Sem esses estágios de docência, sem essas bolsas de iniciação científica, sem essa aplicação direta dessas pesquisas nas aulas, né? No ensino. E eu agradeço mais uma vez o convite e parabenizo a organização da Forcina em 2021. Obrigada. Obrigada. Obrigado, professora Ângela. Agora passamos a palavra para o professor Christian. Oi, gente. Boa tarde a todas, todos. Obrigado, Denis, pela apresentação, pela acolhida. Daniela, todo o pessoal aí da organização do Forcine, do congresso do Forcine e obrigado pelo convite, em particular para essa mesa. É um prazer estar aqui com vocês hoje, quem está assistindo, e particularmente com o pessoal aqui que está compondo. Alguns são meus amigos queridos, como Ângela e Osmar. E Inês, Fernando, é um prazer. Muito bom estar dividindo a mesa com vocês, conhecendo vocês também. Eu vou pegar carona um pouquinho aqui na fala da Inês e da Ângela. E, por um lado, eu vou falar de umas coisinhas um pouco mais gerais. E, por outro, eu vou falar também de alguns casos específicos com os quais eu tenho mais afinidade e que eu acho que teriam a ver um pouco com o tema, então, na nossa mesa. A gente tem, no Brasil, uma coisa interessante, por um lado, que é, como a Ângela já mencionou, se, por um lado, a gente, tradicionalmente, os cursos de cinema nasceram nos cursos de comunicação, eles voltaram nos cursos de comunicação e a maior parte ainda está diretamente ligada a esses cursos. A gente tem uma particularidade, além dessa, em relação a outros países, que é quase sempre, na graduação, no âmbito da graduação, uma conexão intrínseca entre teoria e prática. E que eu acho, sempre achei muito, enquanto aluno, desde a graduação, fiz toda a minha formação com o cinema, aqui fora do Brasil, e sempre me chamou a atenção nisso. Quando, por exemplo, eu fui fazer doutorado na França, com bolsa da CAPES, e um projeto que envolvia a realização, e eu cheguei lá e tive, logo na primeira reunião com o meu orientador, uma negativa, dizendo, não, não, aqui não é, a universidade não é lugar para a prática. A prática, na França, está relegada às escolas de cinema. E eu fui vendo, a partir desse choque inicial, que quase me fez desistir de tudo e tal, mas ainda bem que não desistir, mas, por outro lado, foi uma experiência muito chocante e interessante ver como que na França, e em alguns outros países, também existe, de fato, um divórcio radical entre a teoria e a prática. Então, eu queria pegar carona um pouco no tema da nossa mesa, que é dessa relação entre graduação e pós, que me fez pensar um pouco nessas outras relações que eu também acho interessantes e importantes da gente considerar. Uma delas é essa, então, da teoria e da prática, que no âmbito da graduação, pelo menos no Brasil, ainda é muito forte, na maioria dos cursos, e que eu acho muito salutar, porque eu acho que tanto a teoria, a pesquisa acadêmica, quanto a prática de realização audiovisual, ambas ganham muito quando trocam figurinhas, e quanto mais elas trocam, mais elas têm a ganhar, a crescer, a se enriquecer mutuamente. E uma outra interface que eu acho muito interessante, que eu tento também trazer para as minhas aulas e para a minha vivência aí na universidade, é a da relação do cinema com as outras artes, que eu acho que é uma maneira, há maneiras de a gente, de algum modo, se não resolver o problema, como a Ângela bem colocou, é um problema difícil de ser resolvido até hoje, e provavelmente por algum tempo ainda, essa separação do cinema das artes, mas, ao mesmo tempo, por natureza, ele também tem o pé nas artes, e até por isso essa confusão, muitas vezes, com o âmbito das agências, das inscrições de projetos pelos alunos e tal. Então, eu tento, eu acho que é saltar também, a gente tentar, sempre que possível, trazer, criar mais pontos, estabelecer mais pontos ainda, mais ligado à comunicação, mais pontos com as outras artes, que eu acho que é natural para o cinema, enquanto também um tipo de arte. Então, eu acho que, por um lado, essa forte presença da prática na graduação acaba, muitas vezes, afastando uma maior interação com a pesquisa acadêmica, tipo um e mais teórico, e, por outro lado, a nossa pós-graduação, que segue muito o modelo francês, ela acabou também, desde o início, se afastando bastante da prática, por outro lado, entrando quase em contradição com a nossa tradição da graduação. Então, a gente encontra muito pouca prática na pós-graduação, ainda. Eu acho que isso vem crescendo com o passar dos anos, e eu acho também muito saltar que isso cresça ainda mais, aquilo que os inglês chamam de Practice Based Research, aquela pesquisa que parte de uma prática e que acolhe, por exemplo, artistas, e não só acadêmicos, não só pesquisadores. Eu tenho a felicidade, por exemplo, de ter orientado, continuar orientando ainda hoje, na pós-graduação, alguns pesquisadores que também têm cada prática, que também são realizadores, ou montadores, ou fotógrafos, ou atrizes. eu orientei já algumas atrizes que também são realizadoras. Então, eu sempre acho muito legal que a pós-graduação também beba e compartilhe com as experiências práticas de realização. Feito um pouco esse preâmbulo mais geral, eu queria falar um pouquinho só de dois casos rapidamente, nosso tempo é curto, dois casos mais particulares da minha experiência na USP, nos últimos anos. Eu, apesar de ter uma bagagem bem mista, bem teoria e prática, na minha formação, eu acabei entrando na USP na área de teoria, história e crítica, e, portanto, eu tendo, pelo menos do meu início, tendi a dar mais aula nessa área, aulas, então, de história, de teoria, mas, de uns anos para cá, eu acabei deixando as disciplinas de história e focando nas disciplinas de estética, porque elas estavam um pouco carentes naquele momento, e eu acabei, então, pegando para, como um desafio interessante, as disciplinas de estética do audiovisual, que no início estavam conectadas com a teoria, nos últimos dois, três anos a gente separou. Então, agora, na USP, a gente tem, na graduação, duas disciplinas de teoria do audiovisual e duas disciplinas de estética do audiovisual, eu fluido das de estética. E tomei a liberdade, então, de trazer para essas disciplinas um pouco da minha experiência e da minha paixão pela prática, mas sem abrir mão, claro, da teoria, né? Então, a gente trabalha com textos teóricos, eu trago muitos exemplos de filmes e obras audiovisuais, não só de cinema ou TV, tem muita coisa experimental, muita coisa de videoarte, desde histórica até digital e tal, instalações, né, de instalações também estão muito presentes cada vez mais nas bienais e galerias aí pelo mundo. Então, a gente trabalha muito, tem uma preocupação com a teoria, com a pesquisa teórica, de análise de obras e tal, mas também eu adoto já há vários anos, eu acho que com certo sucesso, porque os alunos adoram, eu também, o resultado, eles fazem vários exercícios ao longo do semestre, tanto em estética 1, quanto em estética 2, que se torna um pouco um lugar de respiro no curso para eles em termos de agirem enquanto artistas. Mesmo que nem todos eles ou elas queiram ser artistas ou tenham, né, vocação ou intenção disso, eles acabam ali exercitando, junto comigo, esse outro lado, esse lado da criação e dessa conexão com as outras artes, inclusive, na criação de exercícios práticos que brotam dessa conexão aí com os textos e com a reflexão mais teórica que vem, né, durante as aulas e tal. E que são exercícios que a gente acaba vendo e discutindo em aula, todos eles, né, de tantas em tantas semanas, mais ou menos um por mês. Eles fazem, em geral, quatro exercícios ao longo do semestre, uma vez por mês, então, a aula, que dura quatro horas, normalmente, né, duas a três horas no virtual, no remoto, e que serve, então, uma vez por mês para eles apresentarem e a gente discutir todo mundo junto o que eles estão fazendo. Então, esse é um caso que eu gosto muito dessa disciplina e acho que tem dado certo porque eu consigo, então, fazer essas conexões todas que eu falei aqui no início, né, da graduação para pós, de certo modo, até porque a gente tem na USP um esquema de monitoria e que, na verdade, são os alunos de pós-graduação que fazem monitoria para os professores, porque a USP tem um negócio meio absurdo de impedir que alunos de pós-graduação deem aula. Então, é muito louco, né, a Angela falou aí do estágio de docência da UFPE, eu sei que a maioria das universidades, pelo menos as federais, costumam ter esse tipo de coisa, mas aqui, infelizmente, os alunos são impedidos de dar aula, então, eles só podem fazer monitoria, o que, enfim, lidamos com o que a gente tem e é interessante porque aí a gente traz, eu costumo trazer meus orientantes para fazer monitoria nessas disciplinas, eles acabam de, de certo modo, também ali, não só ajudando os alunos de graduação, como trazendo, às vezes, algo da sua pesquisa de pós para apresentar para os alunos e para a própria discussão. Tento aliar, então, como eu falei, teoria e prática e o cinema com as outras artes, em particular, na disciplina 2. Já na estética 1 eu faço isso, mas a estética 2 é voltada especificamente para isso. É quando os alunos, talvez a única vez no curso em que eles têm, de fato, que pisarem, que põem a mão na massa, por exemplo, do teatro, da música, das artes visuais, da dança e por aí vai. E que também é muito legal. O outro caso que eu queria comentar com vocês rapidamente, deixa eu só ver aqui no tempo, é o caso do Sinusp, que eu dirijo ao cinema da USP, criado em 93, então, é um cinema que já tem aí uma história longinha, já tem 28 anos, está fazendo esse ano 28 anos, e que começou lá atrás como uma sala de cinema dentro da universidade e com uma visada um pouco mais, um pouco diferente, um tanto diferente daquilo que a gente via nas salas comerciais da cidade e que foi se refinando, se aprimorando com o passar do tempo. Teve, inclusive, de uns anos para cá, criou-se uma coleção de livros antes da minha gestão, uma coleção de livros que continua, que é super legal, que traz autores tanto brasileiros quanto estrangeiros nessa coleção e que foi aprimorando muito da sua, do seu modus operandi, mesmo em termos de curadoria. Eu vou tentar compartilhar com vocês aqui, vamos ver se vai funcionar. O site do Sinuspe, eu não tenho muita afinidade com o Zoom, então, não sei se vai... vocês estão vendo aí? Então, eu vou talvez ampliar, né? Esse aqui é o site do Sinuspe, está ali o link lá em cima, uspe.br barra Sinuspe. Essa aqui é a amostra desse mês, é a amostra que está rolando agora, em versões do Brasil, que vai... que vai... e aqui embaixo vocês têm cada obra, e aí quando clica nela, vocês vão ver o que tem cada uma, e depois quem quiser explorar aqui, então, é um histórico das mostras por ano, tá? É uma quantidade bem grande de mostras que a gente faz ao longo do ano todo, normalmente, só o mês de janeiro a gente não tem mostras. De fevereiro a dezembro, de segunda a segunda, de segunda a domingo, a gente tem sessões. Claro que desde o ano passado virtuais, né? A gente fez ano passado uma série de atividades virtuais, e a partir do início desse ano, 2021, a gente resolveu voltar a fazer mostras, ainda que virtualmente, né? Mas são mostras de curtas, que é uma coisa que a gente sempre inseria quando possível, mas que a gente passou a fazer mostras exclusivamente de curtas, pela facilidade da coisa virtual, né? Dos direitos, de exibição, etc. E depois, quem quiser, dá uma olhadinha lá no site e explora melhor as mostras. Mas, bom, fechando aqui o momento publicitário, peraí. Deixa eu ver se a gente está subindo de zoom. deixa eu tentar descompartilhar. Não estou conseguindo. Interromper. Pronto. está aqui a tela cheia. Bom, no Sinusp, a gente tem o Sinusp, é um órgão, não está ligado ao Departamento de Cinema, ao curso de cinema, ele é um órgão da Proletoria de Cultura e Extensão, desde a sua criação, e que serve, então, para essa conexão com a sociedade, com o público em geral, dentro e fora da universidade, e propõe cursos, propõe debates, propõe várias atividades de formação de público, que a gente tem tentado aqui morar também nos últimos tempos, publicação, etc. E, para a gestão do Sinusp, assim, no dia a dia, a gente tem a felicidade de ter, não só uma equipe, ainda que enxuta, de funcionários, mas uma equipe grandinha, boa, de alunos de graduação, tanto como estagiários da universidade, da Proletoria, quanto como bolsistas, dentro de uma categoria que a USP chama de Programa Unificado de Bolsas, que atende, então, a uma boa parte dos alunos de graduação em diversos cursos, qualquer professor pode propor projetos, então, um dos projetos que o Sinuspi faz é ligado a essas bolsas, e que tem, então, os alunos de graduação também, a gente tem cerca de 20 alunos de graduação o ano todo trabalhando com a gente, são eles que fazem o grosso do trabalho e que conseguem conectar, então, desde trabalho de curadoria, trabalho de produção das cópias, etc., programação, divulgação na parte de comunicação, inclusive com a grande imprensa, e a base de tudo isso é uma grande pesquisa, para cada amostra, quem for lá explorar depois o site vai ver que os temas e os filmes são muito singulares em geral, são coisas que a gente não vai ver normalmente em qualquer sala de cinema por aí, eles são fruto de meses de pesquisa, então, são alunos de graduação, independente de estarem ou não fazendo iniciação científica, eles mergulham em pesquisas super interessantes, super relevantes, para a formação deles, para a criação então dessas mostras, para encontrar o tema, para afinar o recorte e para selecionar cada um dos filmes, as pessoas que vão eventualmente debatê-lo, etc., os textos, os alunos também redigem os textos todos que acompanham as mostras, então, acho que é um bom exemplo, assim como o que a Inês trouxe, de interação e de integração, só que no caso, de uma maneira um pouco mais constante, já tem alguns anos, que eu espero continuar por muito tempo ainda, de integração, então, dos alunos, esse banho da pesquisa e que acaba contribuindo para a formação deles em vários âmbitos, inclusive, para pesquisa futura, possíveis pesquisas acadêmicas no âmbito da pós-graduação. Acho que era isso, não sei se eu ultrapassei aqui muito tempo, mas, eles, obrigado, quem quiser, e a gente daqui a pouco conversa mais a responder. Obrigado, professor Christian, agora passamos a palavra para o professor Osmar. Ótimo, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então, queria primeiramente agradecer o convite do Denis, da Daniela, minha colega aqui de programa, minha parceira, agradecer também à Universidade Federal do Pará, como a Ângela falou, tive a oportunidade de estar aí algumas vezes, lembro da Composte de 2014, que foi lá, também participei de umas bancas, adoro a cidade, e, sobretudo, estar aqui na presença de amigos queridos, outro dia estava em São Paulo com o Christian, a Pátia Moran, outros colegas da USP, estar aqui com a Ângela, e ter o prazer de conhecer a Inês e o Fernando. Então, primeiramente, agradecer a todos, dizer que é um prazer estar aqui, a primeira vez que participo da Forcine, do congresso da Forcine, e a minha fala, eu acho que vou seguir um pouco a linha do Christian, no sentido de que vou trazer um pouco da minha experiência aqui no programa de pós e também no curso. O nosso curso de graduação em cinema é um curso ReUni, ele é formado em 2010, então, ele está indo para o 12º ano e já existiu o mestrado em comunicação, do qual fiz parte, e, em 2019, nós criamos o doutorado. Mas tem uma especificidade, o nosso programa em comunicação tem uma linha que é voltada para fotografia e audiovisual. Então, a gente tem aqui, e falei que ia seguir um pouco a linha do Christian também, porque boa parte dos professores que compõem a linha realizam, são artistas, são cineastas, e os alunos que nós recebemos, mestrandos e doutorandos, também. Então, eu vou falar um pouco desse ponto, mas eu queria começar por uma experiência que eu acho que tem sido muito bem sucedida no sentido de fortalecer o laço entre graduação e pós-graduação, que a gente tem desenvolvido desde 2018, não sem percalços, mas, não sem desafios, mas que é algo que eu considero relativamente novo, eu tenho visto em outros programas também, mas que a gente está aprendendo junto, que são as disciplinas compartilhadas, disciplinas de pós-graduação, que são ofertadas também para alunos de graduação. Então, a gente tem numa mesma sala às vezes 20 alunos mestrandos e doutorandos e outros 20 e 30 de graduação. Essa é uma experiência que a gente tem desenvolvido desde 2018 e que, como eu falei, traz desafios porque não é fácil equalizar, não é fácil encontrar uma dinâmica também que seja adequada para alunos de graduação e alunos de pós-graduação. Mas ela se mostrou muito positiva como justamente uma possibilidade de se criar uma ponte, de se criar um primeiro contato, uma interconexão entre pós-graduação. Porque a Ângela falou de estágio de docência, eu acho que tem, obviamente, outras possibilidades de levar a graduação para pós. Então, a iniciação científica, as bolsas PIBIC, que ainda resistem, os grupos de pesquisa que, na minha opinião, são espaços privilegiados para criarem essa ponte. Mas, falando em termos matemáticos, eu que fui recentemente coordenador do programa, eu fui coordenador do programa de 2017 a 2019, embora seja muito trabalhoso estar à frente do programa, é uma grande oportunidade de a gente conhecer, de a gente ter uma visão interna, ter uma visão global de como funciona o programa, saber de onde vêm os alunos, a questão das bolsas. E eu posso dizer sem sombra de dúvidas que o número de alunos que fazem iniciação científica ou que participam dos grupos de pesquisa graduandos é um número ainda pequeno, é um número reduzido. Então, essas disciplinas compartilhadas, elas ofereceram um primeiro contato a um número mais amplo de alunos de graduação. Então, esses alunos de graduação, eles, primeiro, passam a conhecer as pesquisas que são produzidas no programa por mestrandos e doutorandos, eles passam a ter contato com os pós-graduandos, passam a conhecer um pouco da dinâmica e até o ritmo de leitura de uma aula de pós-graduação. Obviamente que os trabalhos finais são distintos, eles têm níveis de exigências, de exigências diferentes, mas os textos, a dinâmica em sala são as mesmas. Então, desde 2018, a gente observou, e aí, exatamente quando eu estava como coordenador, um aumento de 40% de ingressantes mestrandos egressos do curso de cinema. E a gente atribui isso um pouco a essas experiências, que, de novo, tem seus percalços, tem desafios. Por exemplo, alguns alunos de pós, no início, não se sentiam muito confortáveis, achavam estranho essa experiência. Pô, será que a discussão vai ser diluída para que os alunos de graduação possam participar? Isso aparecia nas falas, mas, depois de dois, três, quatro semestres, percebeu-se que não, que é uma experiência realmente que funciona, que é enriquecedora. Eu tenho dado uma disciplina, Teoria da Imagem, que é uma disciplina que eu, inclusive, compartilho com uma colega, com uma professora, que é a Gabriela Reinaldo, e a gente oferta exatamente dessa maneira. Uma vez por ano a gente abre vagas para pós e para graduação, na nossa linha. mas tem a outra linha que não é de cinema, que é de mídias e práticas socioculturais, que também tem trabalhado com disciplinas compartilhadas. Então, acho que, primeiramente, eu queria trazer um pouco dessa experiência que eu tenho visto em outros programas e que eu acho que é algo que veio para ficar, que a gente tem tido bons resultados. O outro ponto, eu acho que vai também corroborar o que o Christian estava trazendo anteriormente, que é um pouco essa tentativa de diminuir a fronteira entre o pesquisador e o artista, ou entre arte e ciência, ou entre poesia e conhecimento científico, sobretudo na nossa área, que é uma área híbrida, como a Ângela falou, o cinema entrou em comunicação, mas ele poderia muito bem estar nas artes, ele atravessa um pouco essas áreas. E aí eu queria falar um pouco como a gente tem tentado fomentar isso, essa diluição de fronteiras nos pesquisadores de pós. Então, lendo aqui a emenda dessa mesa, tem experiências que entendem a sala de aula como espaço de produção criativa, de conhecimento, aproximam o estudante de uma atitude de pesquisador. eu acrescentaria que aproximam também o pesquisador da atitude do artista. E aqui, só para citar alguns nomes, talvez vocês conheçam alguns deles. Por exemplo, um ex-aluno nosso de mestrado é o Alain de Berton, que é o diretor de Pacarrete, que é um filme que tem circulado bastante. o Samuel Brasileiro, que a Ângela teve na banca dele recentemente, cineasta, diretor, ele fez vários filmes, Lição de Esqui, Animal Sonhado, também roteirista de Pacarrete, junto com a Natália Maia. Recentemente, está fazendo um doutorado, é meu orientando, felizmente, ao Davi Leitão, que é o diretor de Currais. Não sei se vocês conseguiram ver esse filme, ele ganhou o melhor filme de um diretor estreante na Mostra Internacional de São Paulo. E também fotógrafos, artistas visuais. Então, a nossa linha, o nosso programa, ele realmente atrai muitos realizadores. E, do ponto de vista da pesquisa, a gente tem tentado fomentar métodos e metodologias que buscam trabalhar mais com a imagem, que buscam, digamos, experimentar outras formas de saber, outras formas de exposição de conhecimento. E aí, a gente se inspira muito em algumas figuras que quem participa da Sossine deve se lembrar da Catherine Grant, que, se não estou enganado, foi, não sei se foi em 2018, já uma pessoa, acho que 17, talvez, 2017, 18, que ela veio falar sobre os videoensaios como método de pesquisa. O Samuel, brasileiro, a Ângela, teve na banca com a gente, ele desenvolveu a pesquisa sobre o diretor, o André Novaes, cineasta mineiro, diretor, vários filmes super premiados, e nós optamos, o Samuel, juntamente comigo, de propor como metodologia central da dissertação os videoensaios. E, claro, isso funcionava muito bem para o caso dele, mas a gente também tem procurado adotar a metodologia que eu sei que é usada muito também no programa lá de Pernambuco, que é inspirado no Atlas, Minimozinho, que é um pouco essa ideia de você produzir um pensamento sobre as imagens a partir das imagens, de você produzir um pensamento material e, nesse sentido, quer dizer, não só a partir das imagens, mas produzir com elas. Então, a gente tem uma série de dissertações, nós ainda não tivemos teses defendidas, mas que vão recorrer à metodologia do Atlas, que vão trabalhar um pouco esse processo mais inventivo, digamos, mais experimental até, de você sair um pouco desse distanciamento, desse pensamento que é meramente explicativo e tentar aproximar realmente o pesquisador do artista, porque, num trabalho como um dos vídeo-ensaios, por exemplo, ou nos diversos atras que a gente tem produzido, orientado, o pesquisador se aproxima muito do montador, ele se aproxima do artista. A Catherine Grant, por exemplo, vai chamar isso de um pensamento material. Ela disse que o vídeo-ensaio permite quase como um gesto de toque, como se você tocasse a imagem, você pensa junto com as imagens. e isso eu acho, isso é uma hipótese, mas eu acho que isso tem atraído muito os alunos de graduação. E aí eu retorno, porque a gente tem tentado mostrar que essas fronteiras são um pouco artificiais. O Samuel, brasileiro, ele fala muito bem sobre isso. Ele começa a dissertação dizendo que, antes de ser pesquisador, ele é um cineasta, mas que essas fronteiras hoje são cada vez mais borradas, diluídas. E eu não sei quanto tempo me resta, se tivesse ainda alguns minutos, eu gostaria de passar um trechinho de um desses vídeo-ensaios que ele produziu para a dissertação. Deixa eu abrir aqui o chat. Três minutos. Três minutos é suficiente para mim. Eu vou compartilhar a tela. Ele produziu nove vídeo-ensaios nessa dissertação, cada um deles tratando de um certo aspecto da filmografia do André Novaes. E eu vou mostrar um cujo título é Não se filma o mesmo quintal duas vezes. É o tempo que dá para mostrar e depois a gente já pode conversar depois. Eu só não estou achando aqui aonde que eu compartilho. Ali embaixo. Ah, já vi. Maravilha. Está um pouco confuso aqui. Vocês estão vendo a minha tela, né? Ótimo. Não vou passar tudo. E aí a gente não está vendo a nossa A Mala, de desenquanto, só te tocança com isso. Marisa Morte, para variar. É, exatamente. Esses dias mesmo eu estava comentando. Aí o seu pai não estava falando. Aquele show que era... E vocês fizeram lá... Eu esqueci como é que chama a lança, né? O bar ali é... Virou lanchonete. Aí sei que... Nossa, ela cantou tão bem. Eu lembro direitinho. Vai ver se eu ouço Marisa Morte. Eu disse aqui uns 15, 20 minutos. Não fala a meia hora que... Aí não... Não tem fim. Tá ótimo. Tá. Tá bem. Tá bom. Fala com ele mais uma vez. Fala com ele, Marisa Morte. Fala com ele. Fala com ele. Fala com ele. Fala com ele. Tem que trocar a luz lá, né? Fica a luz mais no meio, assim. Porque dá para iluminar lá fora e aqui dentro. Não é melhor. Eu vou mudar. Vou mudar aquela posição. Fala com ele. Falou. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. mas não pode deixar de ser percebida a partir de alguns movimentos históricos que incluíram a criação da Universidade de Brasília. Não sei se vocês têm isso muito em mente, mas desculpa parafraseando o Christian pelo certo merchandising acadêmico, mas é preciso lembrar, pessoal, que a principal inauguração do aniversário de dois anos de Brasília foi a entrega da UNB para não apenas o Distrito Federal, mas para o Brasil como um todo, e que o DNA da Universidade de Brasília está diretamente relacionado a um projeto de transformação do Brasil, da região centro-oeste, e também está lá no projeto de criação da universidade, que teve pessoas bastante empenhadas nisso, dentre elas, vou ser injusto em não citar outras, mas dentre elas da C. Ribeiro, havia uma expectativa muito significativa de integração latino-americana e de diálogo internacional a partir dessa experiência, passando pela Faculdade de Comunicação de Massa e o seu curso de cinema, hoje atualizado em ações do audiovisual. Então, queria frisar essa perspectiva que acaba gerando, ao longo do tempo, uma série de iniciativas bastante interessantes de diálogo com a sociedade, e dentre elas, e talvez a mais conhecida iniciativa de transposição e de diálogo público foi a criação da primeira Semana do Cinema Brasileiro, em 1965, que depois derivou no querido Festival do Cinema, Festival de Brasileiro, o Cinema Brasileiro, que acho que muitos de vocês já tiveram a oportunidade de acompanhar e que também nos norteia muito em relação à produção audiovisual desenvolvida aqui no âmbito da graduação e nas reflexões de pós-graduação que desenvolvemos também. Então, feita essa introdução, pessoal, queria ir com o apoio dos colegas da produção, por favor, projetar alguns slides que demonstram, acho que, essa história e também algumas ações em andamento e perspectivas futuras que eu gostaria de sugerir, até para a gente pensar na possibilidade de mais intercâmbio e cooperação nacional e internacional em relação a elas. Então, como vocês podem observar, Arthur, muito obrigado, está aí na tela uma foto apresentando, para quem ainda não conhece, eu também estimulando a mesma ou semelhante saudade em relação a Belém, que já foi expressada aqui, para quem já teve, do nosso ICC, Instituto Central de Ciências, prédio que cedia a Faculdade de Comunicação, construído a partir de um projeto do Oscar Neymar, lá que nós estamos, na Ponta Norte do ICC, com atividades no subsolo, no térreo e no mezanino. Então, por favor, sintam-se confortáveis com esse espaço que inspirou também muita produção audiovisual. Se eu puder descer, por favor, Arthur, aí na tela a gente vai ver, no próximo slide, um livro que eu gostaria de sugerir desde já, pessoal, para quem não o conhece, que tem uma versão em português, o livro do professor Max Benza, que se chama, em português, Inteligência Brasileira, uma reflexão cartesiana. Eu vou, daqui a pouquinho, apresentar um trecho desse livro, mas, de qualquer forma, esse livro, nos anos 60, já retratava, ressaltava a força da inteligência brasileira, do conhecimento brasileiro, das perspectivas que nós temos em relação à produção e propagação de ideias e ações, ao contrário do momento, talvez, atual, de práticas atuais, que vão numa direção contrária. Me parece, alguns dos princípios desse livro, que eu prometo vou encerrar a minha fala com ele. Pode passar, por favor? Então, esse tipo de inspiração e de utopia contribuíram para produções audiovisuais muito importantes para nós, aqui na Faculdade de Comunicação. Entre elas, acho que vocês conhecem algumas produções que foram feitas nos primeiros anos do curso de cinema, incluindo Fala Brasília, de 66, dirigida pelo professor Nelson Pereira dos Santos, e com a participação de estudantes, o que não deixa de ser uma marca importante das ações que são desenvolvidas aqui ao longo desses anos todos, e, claro, com transformações ocorridas, sobretudo, no período da ditadura militar, quando a Universidade de Brasília era um dos alvos com mais atenção por parte do regime. Então, para quem não conhece, eu sugiro que assista, esse filme está disponível online, e não deixa de ser uma grande apresentação dessa, um cartão de visita, digamos, desses primeiros anos do curso de cinema na UNB e, consequentemente, do curso de cinema no Brasil. Pode, por favor, avançar, Arthur. Obrigado. Acho que não dá para também deixar de fazer uma menção aqui, mesmo que resumida a outras pessoas que passaram, até com mais tempo, a faculdade nos cursos aqui, ligados à comunicação, especialmente ao audiovisual e ao cinema, né? Entre essas pessoas, acho que é obrigatório citar o Vladimir Carvalho e todo o trabalho que ele fez ao longo dos anos, incluindo, em 1970, esse curta, que também teve a participação importante de estudantes e de pré-estudantes, ao retratar o vestibular em 1970 e fazer com isso também uma metáfora da luta que existia contra o autoritarismo e também exemplificando aí nessa minha tela esse diálogo e essa possibilidade de uma produção compartilhada. Pode seguir adiante, por favor, Arthur? Obrigado. Aí, dando um salto que certamente será injusto que poderá me criar situações de embaraço com os colegas aqui do curso, por não falar de tantos outros, né? Mas também para trazer uma voz um pouco mais contemporânea, né? Não poderia deixar de citar pessoas como a professora Darcy Bia Pina, que também fizeram pontos interessantes de ações de graduação e pós-graduação e de ensino, pesquisa e extensão. E aí um dos exemplos se deu nesse filme Em Torno da Beleza, que também está disponível online, e gostei de apresentar essa foto e incluir aí para a gente conversar sobre ela, porque ela não deixa de ser um print screen, né? Uma cópia de uma imagem transmitida durante o festival pela UNBTV, que se transformou nos últimos 15 anos já, né? Numa janela importante para a produção audiovisual desenvolvida e para o diálogo com a sociedade. Pode descer, por favor? Isso, obrigado. Mais recentemente, pessoal, tivemos, já está na edição 26, né? Ou seja, são 13 anos, quase 14, um trabalho desenvolvido pela Agência Júnior do Audiovisual. Acho que com isso também trago uma contribuição para somar as outras que já tinham sido apresentadas em relação à insinuação científica, extensão, tutorias e ensino orientado, enfim, que é essa prática da Agência Júnior, da Pupila, que tem organizado o Festival de Curtas dos Calouros. Então, se vocês olharem online, tem já uma dezena de filmes que foram desenvolvidos ao longo do tempo e que são semestralmente apresentadas e que geram, enfim, premiação e reflexão desde o primeiro semestre. E eu acho que isso tem orientado não só os estudantes do audiovisual, mas também estudantes do jornalismo, da publicidade, da comunicação organizacional da UNB e de outras instituições de educação superior aqui do Distrito Federal que participam dessa iniciativa. Pode passar, por favor? Bom, além do FECUCA, além das ações coordenadas pelos professores, eu também queria destacar aí na sequência algumas ações que foram realizadas ao longo dos últimos 5, 10 anos que me parecem também bem inspiradoras para essa nossa reflexão e essa transposição entre graduação e pós-esino, pesquisa e extensão. Dentre elas, uma websérie que foi desenvolvida com duas temporadas e que está também disponível online, para que os interessados possam ver, chamada Arena, e que contou, como vocês podem observar por essa reportagem que o Correio Brasileiro fez, com uma equipe com mais de 75 alunos. Aí está definido como 75, mas até mais, sobretudo, na distribuição e na produção da segunda temporada, e na qual os estudantes fizeram um roteiro muito ambientado nos seus dramas, nas suas questões existenciais. O que me permite também dizer, e eu acho que isso é também necessário de falar para pessoas dentro e fora da universidade, esse tipo de prática tem um potencial muito significativo de lidar com questões existenciais. E isso também demonstra, acho que a importância de desenvolvermos ações que estimulem a contínua presença, a permanência dos estudantes na universidade, porque as políticas estimulam a acessibilidade, contribuíram para aumentar, e isso foi muito bom, a diversidade dos nossos campos, especialmente nas universidades federais, e isso também tem trazido a necessidade de políticas sociais e psicológicas, etc., de suporte aos estudantes. Então, acho que esse tipo de prática, junto com as iniciativas de extensão e de iniciação científica, também tem um alto poder de formação não apenas instrucional, mas também existencial. Vai lá, por favor, Arthur. Já estou quase terminando, tentando me controlar aqui, em relação ao tempo que eu tenho. Então, essa série, essas duas temporadas, alcançaram uma repercussão muito importante, não apenas dentro do Brasil, mas também fora, como vocês podem observar, chegando também a ser apresentada em festivais na Ásia, na Oceania, na América Latina. Então, foi realmente um orgulho para nós, professores, técnicos, estudantes, essa iniciativa recente, que está, insisto, no convite disponível online. Vai lá, Arthur, por favor. Bom, aí tem algo que eu tinha até conversado com a organização do evento, que me parece uma experiência bem importante de ser compartilhada, que é o que a gente chama, é derivada do que a gente chama de bloco. Então, no quinto semestre do curso de audiovisual, há uma conjunção das disciplinas de produção, argumento e roteiro, oficina de argumento e direção, produção, fotografia e iluminação, som, edição e montagem, que acaba, em conjunto, ao longo do semestre, chegando à produção de um filme. E um deles foi esse, o homem que não cabia em Brasília, essa imagem para mim é bastante representativa, porque foi feita na porta do Cine Brasília, que é o nosso grande cartão postal aqui, junto com a Faculdade de Comunicação, da produção de audiovisual no DF. E eu acho que demonstra também a força e o envolvimento dos estudantes, dos professores e também dos técnicos, nesse tipo de iniciativa, por um lado. E, por outro, traz também um debate que eu acho importante numa mesa como essa, que é relacionado aos direitos autorais de uma obra como essa, porque, na sequência da produção desse filme, tivemos demanda por parte dos estudantes para emissão de documentos que levassem à elaboração e produção do seu certificado de produto brasileiro. Então, acho que esse tipo de reflexão sobre direitos patrimoniais e autorais, no sentido mais amplo, em relação à produção universitária, também nos deixa de ser um ponto muito importante, acho que para um debate como esse e para o fórum de uma forma geral. Vai lá, estou tentando terminar. Aí, nos próximos segundinhos, apresentando também algumas iniciativas de extensão, dentre elas, comunicação comunitária, que é um projeto que está já prestes a completar 20 anos de funcionamento aqui no UNB, e com iniciativas dentre e fora do DEF, incluindo ações relacionadas ao patrimônio cultural, artístico, como a ação que é desenvolvida em Plana Altina, e que gera também séries audiovisuais, utilizando a TV universitária e a internet como janela para sua exibição. Vai lá, Arthur, por favor. E meu penúltimo slide, juro, eu coloquei aqui também uma experiência que eu acho que é interessante de ser compartilhada, que foi a produção de um jogo de cartas dentro da disciplina de políticas de comunicação, para demonstrar que mesmo disciplinas aparentemente, ou numa primeira leitura restritas a reflexões teóricas, também tem uma oportunidade significativa de produção prática. E isso acho que serve de inspiração também para os links que temos feito com a pós-graduação, porque seja nas reflexões estéticas, seja nas reflexões associadas a políticas públicas de comunicação e cultura, tem havido experiências bem interessantes relacionadas a essa conexão entre graduação e pós, fortalecendo, Arthur, se eu puder dar uma pausa nessa exibição, e só mostrar o comecinho lá do outro arquivo, para eu não passar em muito do tempo que eu tinha recebido, pedindo só mais esses segundinhos para fechar, com o livro que eu tinha falado no início, e que eu acho que não deixa de ser também um ponto interessante de estímulo, porque naqueles anos 60, com tanta força relacionada a essa necessidade de um novo Brasil, e que eu acho que nos inspira também a resistência nesse período, o Max Benza, que vai ser exibido aí na sequência, pelo seu Inteligência Brasileira, traz umas contribuições que me parecem bem interessantes, desse professor, pode ir passando aí seguidamente, Arthur, obrigado, desse professor alemão que fez esse livro, exaltando a inteligência brasileira, a partir da experiência que ele teve aqui no nosso país, e pela percepção que ele teve, no contato com intelectuais como Vladimir Murtinho, da possibilidade que o brasileiro, a brasileira, tinham de entender, pode parar aí, pode parar aí que é o último, entender uma perspectiva diferente no mundo, na qual, como a gente pode observar aí, pelo espírito dessa frase do Guimarães Rosa, que está projetada, havia condições de não só produzir para si, mas também conseguir produzir, distribuir, veicular, e fazer reflexões que levassem a um processo, que eu vou interpretar assim, de alteridade e de transformação social. Então, pode parar aí, por favor, Arthur, para eu tentar me conter aqui nos minutinhos que eu já excedi, agradecendo a vocês mais uma vez por essa oportunidade, e colocando à disposição de vocês essas possibilidades de maior interlocução entre as iniciativas, e parabenizando mais uma vez as colegas, os colegas, por todo o trabalho que tem desenvolvido ao longo desses anos na formação audiovisual no nosso país. Obrigado. Obrigado, professor Fernando. Nós temos aqui no chat, agora nós temos aí 18 minutos para debater, para fazer reflexões. Nós temos aqui um questionamento no chat, para a professora Inês, que ela já até começou a responder também, não sei se depois ela gostaria de abrir o microfone e falar. deixa eu ver aqui o nome, a Bea, a Bea Costa, pediu para a professora falar um pouco mais sobre metaverso, ela disse que é uma pesquisa muito interessante, neste momento, que a cada dia vamos entrando no mundo digital. A partir da fala de vocês, eu fiz algumas anotações, o que me chamou muita atenção foi esse lugar do audiovisual dentro dos cursos, dentro dos programas de pós-graduação. Por exemplo, aqui no nosso, na UFPA, nós não temos um programa específico, nenhuma linguagem. Nós temos um programa de pós-graduação em artes, nós temos linhas de pesquisa e, a partir dessas linhas de pesquisa, cada professor, cada linguagem, o teatro, a dança, o cinema, o audiovisual, as artes visuais vão desenvolvendo as suas pesquisas. Achei interessante pensar esse lugar do audiovisual. Eu também teria até uma... É bem uma pergunta, uma provocação para vocês, também partindo desse lugar, do curso de cinema e audiovisual aqui da UFPA, que nos seus documentos oficiais também fala dessa preocupação em pensar, realizar atividades de pesquisa na área do audiovisual a partir da realidade amazônica. E aí eu fiquei pensando como seria essa relação entre o local e o global dentro dessas práticas pedagógicas, porque a gente está falando de ensino, pesquisa e extensão, dentro dessas práticas pedagógicas a partir das experiências de vocês. Então, eu passo a palavra para a professora Inês para responder e ainda fiquem à vontade para debater ou colocar outras questões também. Bom, todo mundo me ouvindo? Tem uma pergunta, tá? Em relação à pergunta da Bea, o programa de pós-graduação, o Mestrado Profissional em Mídias Criativas, ele tem uma característica muito ligada à questão da praxis, porque, como é o mestrado profissional, todos os alunos, eles, na verdade, têm que entregar um projeto prático e a maioria deles vem do mercado, eles vêm, na verdade, tentar fazer uma reciclagem. Então, além de a gente trazer a discussão teórica, a gente tem muito essa questão com a prática. Eu, pessoalmente, tenho essa relação com a prática, porque eu sou formada em comunicação visual e eu estudei numa escola que a metodologia era Bauhausiana. Então, é uma coisa que a prática estava inserida de forma intrínseca dentro de todas as disciplinas e da discussão. Então, isso, para mim, é muito natural. Eu não... Todos os projetos que eu tento executar, na verdade, eu sempre faço essa aproximação. Eu não vivi essa questão da fronteira à teoria separada da prática. Eu não vivi isso. na comunicação, quando após, porque tem essa tradição francesa na escola de comunicação da UFRJ, tem essa tradição também, eu acho que, quando a gente implantou um mestrado profissional, foi uma forma de quebrar um pouquinho essa fronteira ou aproximar. a ideia do Metaversidade virar um projeto de extensão é porque o tema do metaverso e do jeito que ele está sendo desenvolvido tão rapidamente, tão rápido, ele é interdisciplinar, ele é muito complexo, certo? Porque ele tem muitas vertentes, certo? e a forma para entender como é que funciona isso, o ideal seria, na verdade, um projeto de extensão em que a gente conseguisse, além de trazer os alunos de graduação para dentro da pesquisa, porque os alunos de pós já estão, de fato, mergulhados nisso, porque dentro dos projetos de pesquisa de cada um, em certa medida, cada um está trabalhando alguma coisa ou de ambiente imersivo ou de metaverso, eles têm essa curiosidade de desenvolver esse tipo de projeto. Também, o projeto de extensão tem a possibilidade de você trazer os artistas que estão com a mão na massa e executando isso no meio da pandemia, porque foi um espaço que simplesmente foi o único espaço que ficou para a cultura expor seu trabalho, as obras, os artistas mostrarem o que eles produziram durante a pandemia ou o que eles não conseguiram mostrar durante a pandemia e trazer essas experiências, como eles fizeram, quais foram as dificuldades, o que eles pensaram, se eles desenvolveram aquele projeto originalmente para um show, para um teatro, para um cinema e trouxeram para o metaverso como forma de driblar as limitações da pandemia. Acho que o projeto de extensão traz essas experiências todas para dentro e provoca essa discussão, ou seja, a discussão e a reflexão sobre isso, ou seja, a ideia do Metaversidade é basicamente isso, espero que tenha respondido a Bia. A Bia? Passo a minha palavra. Antes de passar a palavra rapidinho, tem uma pergunta aqui para o professor Osmar, do Sérgio Soares. Ele diz assim, por mais convidativa que seja a proposta de uma imagem palpável e um pensamento através da imagem, como ocorre no vídeo-ensaio, não haveria um desestímulo por conta da cultura verbal da pesquisa científica? Como você vê a avaliação destes exercícios na cultura, entre aspas, bancária da nossa pesquisa de comprovações, pontuações, láteis e etc. Então, Denis, eu inclusive acabei de responder a ele por escrito dizendo que acho a pergunta super pertinente. A gente vive, de fato, uma cultura extremamente produtivista e é isso, como a nossa área de cinema fica no guarda-chuva maior da comunicação, às vezes ela não é muito bem compreendida na sua singularidade. E eu acho que dentro da comunicação às vezes predomina um pensamento científico bastante iconoclasta, textolátrico, baseado em metodologias quantitativas. No entanto, pensando aqui junto com o Didi Uberman, eu acho que a ciência é um campo de batalha. a gente está num lado tentando fazer avançar um pouco essas outras formas metodológicas e eu vejo que isso tem encontrado mais respaldo. Eu participo da Sucine já há mais de 10 anos, desde 2008. Eu posso te dizer que eu tenho percebido um número maior de apresentações que fazem uso de metodologias visuais, seja na forma de um atlas, por exemplo, que tem sido recorrente, seja na forma de vídeo ensaios, como foi a abertura em 2017, lá em João Pessoa. Então, eu creio que esse é um movimento que tem crescido, que nesse campo de batalha a gente tem vencido algumas batalhas, justamente. e também tem algo, um outro elemento que me aponta para essa diluição das fronteiras, eu acho ainda mais claro, mais evidente, é que boa parte dos teóricos da imagem ou também teóricos do cinema, uma boa parte deles também trabalha ou atua como curadores, por exemplo, atua como artistas. Então, eu acho evidente que essa prática da curadoria, essa prática em várias áreas artísticas, ela contamine o pensamento científico. Então, assim, nesse ponto, embora eu ache a área de comunicação ainda, por vezes, muito iconoclasta, eu acho que a gente tem avançado. Eu sinto que há um... Não só na Socini, eu poderia falar um pouco da Compost, eu ajudei a criar o GT de comunicação, arte e tecnologia da imagem. Ele foi fundado em 2018 e, inclusive, vou voltar a coordená-lo. E a gente percebe lá também esse avanço dessas metodologias mais visuais. Então, eu creio que esse é um movimento que vai se intensificar. Eu acho que é um pouco incontornável essa abertura a um pensamento por imagens. Obrigado. Christian, professor Christian, quer falar? Depois, Fernando. Oi. Não, só complementando um pouquinho a fala do Osmar, eu pus ali no chat, que também a gente abriu na gestão da Ângela há poucos anos atrás, a possibilidade das pessoas apresentarem trabalho na Sossini na forma de performance, porque é algo que já vinha acontecendo de vez em quando e a gente resolveu, então, oficializar isso, né, entre as categorias possíveis. e dizer que essa crença quase cega, né, de toda uma tradição que a gente tem muito antiga do texto, acaba afetando, no caso, por exemplo, muitos alunos de pós-graduação, é comum, sobretudo, quando eles não vêm de uma formação na graduação em cinema e audiovisual, eles tendem, na pós-graduação, a não confiar nas imagens, a não confiar nos seus objetos fílmicos, por exemplo, ou mesmo fotográficos, pictóricos, acreditando muito mais numa pretensa verdade filosófica, textual, uma coisa de um filosofês que eu acho que tomou conta durante muito tempo da nossa área, e, então, eu acho que é um trabalho também muito importante que a gente tem que fazer e vem fazendo nos últimos anos, de quebrar um pouco essa barreira, essa resistência, para que os alunos cada vez mais confiem nas imagens, confiem nas obras, e percam esse medo de achar que um filme ou uma foto, um quadro, são menos discursivos ou importantes ou relevantes do que um texto a respeito. Então, acho que tem um pouco a ver com isso, acho que é uma coisa que a gente vem trabalhando, e essas iniciativas, essas outras metodologias, acho que fazem parte um pouco dessa resistência, para a gente que dentro da comunicação e das ciências sociais aplicadas, já estou falando até o nível de CAPS, em BQ, a gente acaba sendo sempre aquela memoria do fundão que não tem voz. Então, acho que é importante, acho que faz parte disso, tanto a comunicação quanto a ciência da informação, elas tentam nos abafar, nos sufocar, com a desculpa de que o que vale é o texto. Então, acho que é uma batalha de todos, constante, em dizer que não, os objetos e as obras de arte também falam, também pensam, também fazem pensar. Então, também são relevantes e importantes, inclusive cientificamente, academicamente. Obrigado. Fernando, está com a mão levantada. depois a Ângela quer falar também? Eu sei que o tempo é curto, só essas duas últimas questões demandariam, talvez, e até surgiram, uma mesa aí no próximo fórum. Porque me parece, não, de verdade, me parece questões muito contemporâneas, e a Ângela com certeza vai ter condições de complementar alguns desses pontos, porque eu acho que tanto o reconhecimento da extensão, que o Ney falava, quanto o reconhecimento da imagem tão me parece debaixo do mesmo guarda-chuva, que é uma mobilização pela equidade científica dentro da nossa área, isso já foi comentado agora há pouco, e também na relação que a nossa área desenvolve com outras áreas do conhecimento. E nas universidades, a gente, ombro a ombro com colegas de outros departamentos e faculdades, sentimos isso nos conselhos universitários, na definição do orçamento, que não deixa de ser, acho que um indicador, um parâmetro bastante importante, e também nas disputas que temos na CAPES, no CNPQ, por mais recursos para a área da comunicação e das artes. Então, eu acho que é essencial que a gente consiga comparar o quanto tem sido destinado ao longo do tempo para financiar essas atividades, e vou parar por aqui, porque senão vou me desdobrando e vou ocupar mais tempo do que eu gostaria, e também tem um outro parâmetro que eu acho muito importante e pouco discutido, que é como o sistema de reconhecimento profissional, inclusive na progressão funcional, reconhece muito mais atividades individuais do que atividades coletivas. Então, por exemplo, agora virou moda o uso, e tudo bem, enfim, do líder do projeto de pesquisa. Então, você tem todo um estímulo sistêmico para que as pessoas se individualizem, para que façam ações no artigo, para que, a revista que tenha mais reconhecimento, deixando de lado algumas ações cooperadas, como essas que foram apresentadas aqui, e que me parece demandariam um pouco mais de reconhecimento. Eu não estou aqui sendo contra a produção individual, vocês entenderam, mas eu acho que há também uma reflexão necessária, e já propõe aí o fórum, esse tipo de debate, em relação a que tipo de parâmetros a gente estabelece, e como que, às vezes, o discurso não se alicerça na prática, e isso cria alguns ruídos em relação às atividades que são desenvolvidas. Obrigado. Obrigado. Angela? Na verdade, bem rapidinho, porque eu acho que vocês já colocaram brilhantemente algumas coisas que... Mas eu acho que eu vou retomar o que o Osmar falou sobre essa ideia da guerra. Eu acho que, de fato, é isso, é uma guerra por recursos, é uma guerra por reconhecimento, reconhecimento desses novos formatos, sobretudo nessa época que a gente está vivendo. Por exemplo, a inclusão, a necessidade da inclusão no látice, por exemplo, das palestras que a gente dá e que ficam gravadas, que necessariamente a gente não escreveu um texto. Eu acho que tem uma série de coisas que precisa ser realmente detalhada e absorvida pela área. Isso sem falar na produção artística, porque esse problema, essa confusão a qual eu me referi e vários de vocês também mencionaram sobre a inclusão do cinema e do audiovisual na área de comunicação é histórica e a gente tem que aceitar de certo modo, mas a gente tem que colocar as nossas especialidades a gente tem que defendê-las e brigar de forma mais soberana com relação a isso, porque de fato é uma guerra, é uma guerra por recursos e a gente está saindo atrás porque tem tem todo bom, enfim, vocês sabem ao que eu estou me referindo, tem toda uma defesa de campos. obrigado, infelizmente, a gente vai precisar encerrar esse momento, aproveito a oportunidade e agradeço a vocês, professora Ângela, Inês, Fernando, Osmar e Christian, por esse momento de troca, de partilhas dessas experiências do ensino, da pesquisa e da extensão dentro das nossas universidades. Eu tenho a agradecer também ao professor Alexi e aos demais organizadores, a Daniela e todo o nosso apoio aqui, nosso apoio virtual na realização desta mesa e tem um texto aqui para ler que pediram para eu fazer a leitura sobre uma pesquisa ligada à Forcine, o Forcine está lançando a segunda fase do mapeamento de diversidades nos cursos de cinema e audiovisual no Brasil que tem por objetivo mapear os corpos discentes de todos os espaços de formação em cinema e audiovisual brasileiros. As informações coletadas subsidiarão a criação de um documento contendo diretrizes para a implementação de políticas para a diversidade nas escolas de cinema e audiovisual do Brasil. O link de acesso ao questionário está sendo divulgado nas redes sociais do Forcine e está disponível no site do fórum na aba mapeamento segunda fase. Participe desta ação e incentiva os estudantes de sua escola a preencher um questionário. É rápido e anônimo. O primeiro passo para combater as desigualdades é conhecê-los. Então, mais uma vez, a gente agradece e também já faz a chamada para daqui à meia hora nós vamos ter a próxima mesa audiovisual latino-americano de lemas atuais. Está certo? Obrigado a todas e todos. Se alguém também tiver alguma palavra final, fique à vontade, professores. Tchau, tchau. Obrigado, Tia. Eu queria agradecer ao Forcine e agradecer a todos os professores. Foi maravilhoso. Também queria agradecer sobretudo a Daniela pelo convite e a todos vocês da Federal do Pará. Meus colegas aqui. Foi ótimo revê-los e conhecê-la, Inês. Até mais. Obrigado, pessoal. Bom fim de semana. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado.